Fala aí pessoal, beleza? Espia, espiona tá aqui Espia Aquela ali é a pedra do copo top Balcãozão tá ali Davi tá aqui E tamo marcando pessoal, vou mostrar pra vocês como é que é feita as marcações aqui Com o nosso especialista em granito Aquele homem ali ó Especialista em granito Sempre que é obra nossa, é sempre ele que faz os granitos Eu tô aqui de coadjuvante mesmo Na real, vou mostrar pra vocês as marcações aqui Pessoal, tem certos detalhes aqui Nas marcações que a gente tem que passar pra vocês Primeiro Todas aquelas pias, todas aquelas pedras A gente não corta O tamanho da pedra exato A gente corta sempre dois A menos por quê? Porque nesse canto A pia vai embutir um lá dentro E aqui A gente faz uma cava Na pedra, pra que Embutindo aqui, o acabamento da pedra Fique certo, então aqui ele avança um Aqui ó, então aqui tá com menos um E desse lado também Vai ficar com menos um aqui ó Conforme a gente for instalando a pia A gente vai explicando pra vocês Outra coisa O tempo pra marcar Sabe, pra não... Sem correria ó Tudo marcado Aqui a gente já sabe o tamanho dessa pedra Já sabe exatamente a base dela aqui ó Aqui é a pia E aqui vai ser a pedra do copo top A pia é dois abaixo E a do copo top é dois em cima Então aqui já foi marcado Aqui é a altura É a parte de baixo da pedra Aqui Ela embute dois E por que que a gente marcou aqui? Porque aqui já é o frontão O frontão aqui Ele vai passar mais um pra cima Então a gente Como aqui ele tem uma Uma cava Também já deixa Já corta O revestimento de uma vez só Já corta pra embutir a pia Já corta pra colocar o frontão E é isso aí Foi feito aqui Nos banheiros também Eu vou mostrar pra vocês Tudo marcado Depois que tá tudo marcado Aí A gente começa a cortar Tirar o reboco Encaixar as pias Marcar o lugar das grapas Aqui vai uma grapa A distribuição das grapas também Pessoal É proporcional ao peso das pedras Então aqui ó Aqui vai A pia A pia precisa de duas grapas Uma naquele canto Uma nesse canto Naquele canto Vai uma área seca Mas como ela vai embutir Na parede Encostar na pia Que tem a grapa por perto E ali ela vai embutir Não vai grapa lá Aqui Que é a área do coptop A gente precisa de duas grapas Porque aqui é o final O coptop é no meio E aqui a gente põe mais uma grapa Por que? Porque apesar dessa pedra Ser encostada na pia Essa grapa Ela tira um pouco Do peso Na pia Ela suporta o peso Na grapa Então não força a pia Não força a grapa da pia Então É sempre Granito pessoal Isso aqui é o seguinte É bruto Tá vendo? É grosso É pesado Quanto mais você reforçar Na hora de assentar Melhor Eu sei que o ferro E o aço Tá caro Pensando um negócio caro Eu sei porque eu fui comprar as grapas Vamos mostrar as grapas Pra vocês Vamos comprar as grapas Eu quase caí de costa Tira uma pra mim Da gente Eu quase caí de Ah Né? Quase caí de costa Essa grapinha aqui Que vocês estão vendo Ó Essa grapinha de ferro aqui Ela é uma chapa T Tá? Ó Bem reforçadinha e tal Mas essa brincadeira Eu custou 55 cada uma E eu vou usar 8 aqui Né? Foi mais de 400 contas Só nessa brincadeira de grapa aqui Então pessoal Eu sei que tá caro Só que É melhor reforçar Porque se você não faz um bom reforço Nessas pias É muito peso Aí começa a ceder Aí você põe o armário embaixo As pias começam a ceder Começa a fechar as portas dos armários Já não abre mais E vai complicando Então assim Reforça no início Que é melhor Daqui a pouquinho A gente mostra cortando Embutindo Colocar o seu nas grapas A gente vai mostrar Todo o processo pra vocês Beleza?